Nós viemos aqui hoje especialmente para pedir a Deus a bênção sobre a vida do Robert e sobre a vida da Rita. Nós viemos aqui hoje porque nós sabemos que o nosso Deus irá derramar as tuas bênçãos sobre este casal. E o nosso Deus irá fazer tudo o que se faz necessário pela vida desses dois. Amém. São uns 5 anos idealizando e hoje é o grande dia. Amém. 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 Quando você vem a se casar, você está dizendo para você mesmo que você não está casando para você ser feliz. Você está casando para fazer a tua esposa feliz. Da mesma forma ela Quando está vindo aqui hoje Assumindo esse compromisso com Deus Diante deste público aqui presente Ela está falando para ele Que ela Vai renunciar de algumas coisas dela Porque ela quer fazer ele E eu acredito Que ela quer me Eu vou Eu vou Mas o que eu quero 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 Yeah, I believe